Quantas pessoas cabem na Avenida Paulista? A Globo News demorou para fazer a cobertura, mas depois trouxe um número de quantas pessoas estariam lá neste ato na Avenida Paulista. Segundo, então, pesquisadores da USP, que foram consultados pela Globo News, seriam 185 mil pessoas. A Polícia de São Paulo, através do secretário de Ritchie, publicou um número em torno de 600 mil pessoas na Avenida e, contando ali as ruas adjacentes, chegariam em torno de 750 mil pessoas. É claro que é sempre ali uma discussão sobre o método, mais para cá, mais para lá. Agora, a Globo falou, então, em 185 mil. Aí nós vamos puxar, então, aqui uma carta na manga. Nós temos esse quadro, que é justamente para trazer coisas mais antigas e que fazem sentido na discussão atual. Se a Globo hoje fala em 185 mil pessoas com a Paulista lotada, vamos ver o que ela disse em outras ocasiões. Pode puxar aí a nossa carta na manga. A Avenida Paulista recebeu 1,7 milhão de pessoas na festa de Ano Novo, diz a mesma Globo, o mesmo G1. Está pequenininho ali, acho que é 2018. Me informaram aqui, confirmaram em 2018 a festa de Réveillon com 1,7 milhão de pessoas na mesma Paulista lotada. Não dá para lotar. Pode apertar um pouquinho mais ali, ficar mais pertinho um do outro, mas não vai saltar de 185 mil para 1,7. Mas se você achou 1,7 exagerado, temos uma outra notícia também de evento na Paulista. Pode colocar. Parada Gay leva 3,5 milhões de pessoas à Avenida Paulista. Essa é a notícia do Bom Dia Brasil, em 2012. Então, essa parada do Orgulho Gay, 3,5 milhões a mais, 12 anos atrás, foi a medição e foi o que foi reportado pela TV Globo na época através do Bom Dia Brasil. Então, temos uma grande range aí, uma grande variação de 3,5 milhões para 185 mil. Luiz Felipe, você que estava lá, como é que era a sensação em termos de lotação? E tem também o ponto, o fato de ser uma coisa rotativa, né? As pessoas, tem pessoas que chegam mais cedo, depois vão embora, depois chegam outras pessoas. Exatamente. Então, ter um número oficial é muito difícil. Renato, aqui com modéstia à parte, nos últimos 10 anos, eu fui em praticamente todas as mobilizações, à exceção de... Dá para se contar numa mão quantas vezes eu faltei uma mobilização? Talvez três, em 10 anos. Então, o que eu acho que foi ontem foi no nível que tivemos no 7 de setembro do ano passado, 2022, do ano retrasado, 2021 e 22. 2021 e 22. Então, naquele nível, que foi um nível superior ao que foi até do impeachment da Dilma Rousseff, as mobilizações para o impeachment da Dilma Rousseff. Então, nesse nível de preenchimento da Paulista. Também não acredito no número do Derritte, por mais que eu goste dele como parlamentar, eu acho que na minha leitura dessa experiência, eu acho que ele está mais próximo de um milhão. para deixar bem nítido aqui a minha opinião. Por quê? Onde eu meço é nas vias vicinais, é naqueles quarteirões que antes de chegar na Paulista. E é muito nítido, quando você vai até a Lameda Santos, eu moro na José Maria Lisboa, e quando você vai até a Lameda Santos e você não viu ainda a pessoa subindo com você, você sabe que vai ser uma coisa de 100 mil pessoas no máximo, 200 mil pessoas no máximo. Quando você, na minha rua, ou seja, quatro quarteirões para baixo, ou mais, quatro, cinco, porque tinha gente que subia. Você está fazendo fila para chegar na Avenida Paulista, ou seja, você tem aí não só a Avenida Paulista de preenchimento, mas você tem cinco quarteirões para baixo, ao menos para o meu lado, quem sabe... Muitas vans, muitos ônibus, né? Muitas vans, muitos ônibus, vários hotéis lotados. Então, na minha leitura, esse número, que essas mídias tradicionais colocam hoje é mídias estatais, vamos chamar elas assim, né? Vamos chamar Globo de Mídia Estatal, Metrópole de Mídia Estatal, Poder, 360 de Mídia Estatal, todos esses que recebem dinheiro do governo é mídia estatal. Então, eu acho que todas essas mídias estatais, elas simplesmente estão aí fazendo um favor para o governo que paga as contas. mas a minha medida específica também com relação a essa reverberação não é na mídia estatal. É nessa nova mídia, nas redes sociais. E quando fala-se de repercussão internacional, eu vi vários influenciadores europeus divulgando as notícias do Brasil, tal qual elas estavam sendo apresentadas pela mídia social do Brasil, e também norte-americana, vários influenciadores norte-americanos, incluso o próprio dono do Twitter, do atual X, que é o Elon Musk, compartilhou várias publicações de como é que estava indo a mobilização, assim como na Europa houve várias publicações de pessoas importantes e o número de visualizações dessas publicações supera em várias vezes todos esses da mídia estatal colocados juntos. Então, você fala qual é a relevância da mídia estatal? No caso do Tucker Carlson também, né? Tucker Carlson, Elon Musk, vários outros, Charlie Kirk, you name it, vamos usar aqui o termo americano. E na Europa também, tem vários aqui, nem me lembro os nomes aqui, eu sigo eles nas redes, então eles também reverberaram, alemães e franceses. Inclusive, o português que foi barrado é um desses casos do jornalista independente, a gente vai falar disso. Esse é um tema a parte muito, me preocupa demais isso. mas a questão da reverberação nas mídias sociais, eu acho que essa que tem que ser vista como relevante. Por quê? Não só em termos de número efetivo de visualização, que você vê um número nominal gigantesco que diminui ao nada a visualização das mídias tradicionais no Brasil, e é exatamente por isso que a reação até dos juízes temos que regulamentar a mídia social. Se a mídia tradicional estatal estivesse tendo esse impacto todo de mentir, ele não estaria falando nada de querer controlar a mídia social, mais uma vez, querer controlar a mídia social. Então, de fato, aí está uma... não há contestação do domínio da rede social. Ela é o canal em que a verdade é comunicada, sem dúvida que vem muito ruído, vem exageros, vem fake news, vem junto. Muito bem. Mas vem muita verdade também. Então, temos que deixar os canais abertos para que essa verdade possa ser depurada na discussão. É isso que eu acho que é importante a gente denotar aqui. E a derrocada que a gente fala sempre da mídia tradicional, ela tem que ser aceita porque, de uma certa maneira, nós constantemente queremos ver a mídia estatal representar aquilo que a gente acha que é verdade. Tem canais, por exemplo, que são tão fora do escopo da razoabilidade que nós nem consideramos aqui, mas que se comunicam com nichos radicais da esquerda. 24-7, Diário do Centro do Mundo. Eles falaram em 30 mil pessoas. Pois é. O Diário do Centro do Mundo falou em 30 mil pessoas. Diário do Centro do Mundo. Todos esses mais hiper-radicais da esquerda, vamos chamar, se a gente é extrema-direita, então eles são hiper-radicais da esquerda. O adorador de terroristas, vamos colocar assim. Esses canais, então, qual é a relevância deles? Por que não falamos deles? Na minha percepção, a mídia estatal hoje, desses grandes blocos, Estadão, Globo, Poder, estão indo para esse lado. Estão indo para esse lado. Esse radicalismo. Radicalismo com baixa visualização, com um nicho que, de fato, não tem impacto nenhum na criação, na formação de opinião pública. E eles sabem disso. É exatamente por isso que eles querem vir contra as mídias e as plataformas de redes sociais. que não tem mais que não tem mais que não tem mais que não tem mais Obrigado.